Na segunda parte da aula pública sobre adoecimento no trabalho, Lucy Praum responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Como se faz mais isso? Ou seja, como se faz mais creche no período que a mãe está trabalhando? Porque nenhuma mãe trabalha 4 horas. Todas as mães trabalham de 8 a 10 horas por dia. E, de preferência, de domingo a domingo, porque de segunda a sexta está difícil. A creche tem que ser assumida como uma bandeira da classe trabalhadora. Eu acho que a primeira coisa é isso. E não só uma bandeira por creches públicas, mas enquanto parte das pautas... Não estou, com isso, tirando a responsabilidade pública de ter creche. Não é isso, certo? Mas ela tem que ser parte também das pautas de campanhas salariais. Tem que ter espaço de creche dentro dos locais de trabalho. Essa é uma luta antiga das mulheres. A gente precisa ressuscitar ela, trazê-la de novo à tona. Parece que ela está meio esquecida, não entra dentro das pautas. A creche pública, no passado, a minha filha ficou em creche, em creche pública, em Santo André. Funcionava 12 horas por dia a creche. De lá para cá, ao invés de se expandir esse processo, não para sábado e domingo. Porque eu acho que a gente tem que também ter uma política de que o trabalhador tem que ter o tempo de descanso e o tempo dele com a família. Se a gente achar que tem que trabalhar de domingo a domingo, e tem que ter creche sábado e domingo porque a gente vai trabalhar de domingo a domingo, então vai ficar uma loucura a vida da gente. O que vai restar para a gente enquanto ser humano? Então, a bandeira pela luta de redução da jornada de trabalho, para que a gente tenha direito ao lazer, tenha direito à vida, ela tem que estar presente na vida da gente, não a incorporação de que a gente vai trabalhar cada vez mais e cada vez ter menos tempo para tudo. Mas, com certeza, uma creche que funciona seis horas por dia, ela não dá conta da demanda de uma mãe trabalhadora, porque a jornada de trabalho não é de seis horas por dia. Então, tem que se lutar pela ampliação do tempo de creche, tem que se lutar para incluir isso nas pautas de campanha salarial de todos os sindicatos. Qual é a saída para a gente conseguir se organizar melhor? Eu acho que os desafios nossos são muito grandes, sabe, Leonardo? As corporações, elas são internacionais e a classe trabalhadora está, desde o período do auge do neoliberalismo, centrada dentro de uma disputa em cada unidade de trabalho. A gente tem que construir uma unidade que rompa com os muros dos locais de trabalho, porque a capacidade das empresas de, ao ter uma greve aqui no ABC, transferir a produção para uma outra unidade no interior, é muito, fora do país, é de uma agilidade impressionante essa capacidade deles de produzir em outro lugar, porque eles flexibilizaram todas as formas de produção. As plataformas de produção são flexíveis. Então, eles produzem carros aqui e podem, no mesmo modelo, rapidamente acionar outra unidade para produzir. A unidade, então, tem que ser uma unidade que extrapole a unidade da classe trabalhadora, tem que ser uma unidade que extrapole aquela fábrica, tem que ser uma unidade que vá, que seja uma unidade da classe trabalhadora e, de preferência, internacional. A gente vai ter que aprender com o passado. No passado, a classe trabalhadora era extremamente internacionalista. A gente perdeu essa tradição. A gente precisa resgatar o internacionalismo. A gente tem que se dar conta que as lutas que nós travamos hoje em dia são lutas que têm que envolver vários países, trabalhadores de vários países. E já está mais do que na hora de dar impulso a isso. Enquanto a gente estiver aqui só no nosso cantinho, a gente vai estar concorrendo com o trabalhador argentino. A gente disputa para manter o emprego aqui, porque... para não ir a produção para uma outra planta, lá na Argentina. Ou seja, a gente está disputando com os nossos companheiros, é isso? Você acredita que só essa forma que o sistema capitalista encontrou para se renovar, com a retirada dos direitos trabalhistas, e como que os metalúrgicos vão ter que se impor a esse tipo de retirada dos direitos, no momento atual? A questão que está colocada aí é a mesma, né? A mesma que o Leonardo colocou. A gente precisa reagir a isso. E a reação a isso é a unidade nossa. É começar a desmontar alguns discursos ideológicos que têm entrado com tanta força entre os trabalhadores, né? De que a CLT é velha, precisa ser mudada, porque é um documento da década de 40. É mentira. Qualquer um que abra... É um documento, sim, feito na década de 40. Mas qualquer um que abra a consolidação das leis do trabalho pela internet vai ver o quanto ela foi emendada de lá para cá. O que se pretende é tirar da classe trabalhadora o mínimo de direito garantido pela legislação e nos colocar numa situação de completa escravidão. Nós estamos fazendo um retorno às condições de trabalho do século XIX. Trabalho por produtividade. Já imaginaram o que é isso? A gente tem exemplos disso. Agora, recentemente, saiu em um dos jornais de grande circulação uma reportagem falando sobre os motoristas da Uber, e dizendo que esses motoristas têm trabalhado tanto, porque ganham por chamada, e, ao ganharem por chamada, ou seja, por produtividade, eles não são contratados de ninguém, eles ganham pelo atendimento que eles fazem. Alguns deles chegam a trabalhar 20 horas por dia. Para quê? Para completar salário, é isso, para poder ter uma remuneração que permita viver. Bom, qual é o resultado disso? Isso tem aumentado a quantidade de acidentes de trânsito, porque as pessoas estão cansadas, porque elas estão exaustas, porque ninguém vai aguentar trabalhar 20 horas por dia, dormir 3 horas por noite, porque uma hora tem que ter para comer, para tomar banho, etc., e trabalhar. Então, o tipo de reforma trabalhista que está se propondo e o grau de flexibilização do trabalho que está se propondo nos coloca nessa condição. Hoje são os trabalhadores da Uber ou de outro tipo de trabalho, como tem vários por aí. Esse é um exemplo só, não são só eles. Amanhã serão todos nós. A aula da professora Lucie foi bastante esclarecedora com relação à perca dos direitos trabalhistas que nós estamos vivendo agora numa situação atual e com essa lei que está sendo votada sobre as terceiras ações. Foi muito produtiva e eu queria agradecer muito à professora Lucie por ter esclarecido todas as dúvidas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto